E aí, Rodrigo, faz tempo que tu assistiu o primeiro? O que tu lembra do filme? Bastante. Na época que eu assisti, eu tinha mais cabelos, eu tava na faculdade, tava com 24 pra 25 anos, faz muito tempo. Mas eu lembro de uma série de coisas, mesmo tendo assistido há tanto tempo, várias coisas que me marcaram no filme, que realmente acabam justificando o status de clássico que ele tem. Você pega, por exemplo, um diálogo que o agente Smith, que é maravilhosamente interpretado pelo Hugo Wevin, aqui ator australiano, extraordinário, uma parte que ele compara os seres humanos a vírus. Os seres humanos, assim como os vírus, eles ocupam lugares, se multiplicam descontroladamente e consomem todos os recursos disponíveis no lugar até que esteja tudo esgotado. Então, ele meio que inaugura aquela era dos vilões com propósito, que foi uma coisa que a gente acabou vendo também no Vingadores Ultimato, com Thanos, por exemplo, né? Aquela justificativa dele de eliminar a metade dos seres vivos no universo e tudo mais. E não apenas isso, você vê um filme que traz também, o Hidalgo falou agora há pouco, sobre vários conceitos interessantes. O filme, ele revisita também o mito, a alegoria da caverna de Platão, se tu parar pra pensar. Pra quem não conhece essa alegoria, bem rapidinho, o Platão, ele traz um exemplo de pessoas que vivem numa caverna, que veem sombras na parede dessa caverna e acham que aquelas sombras são a realidade. Mas aí, uma pessoa acaba se aproximando da entrada da caverna, vê que aquela projeção não corresponde à realidade e tenta comunicar às outras, que aí provavelmente vão reagir com violência, né? Então, ele traz esse conceito pra toda aquela questão do domínio da Matrix e tudo mais, né? Então, o filme, sem dúvida, ele é extraordinário. Tem, bom, o Keanu Reeves fazendo o básico, como ele sempre faz, mas muito bem dirigido, né? Pelas irmãs Wachowski, você tem a Carrie Ann Moss também, né? Então, clássico do solo. Falando das irmãs, não sei se vocês iam comentar, né? Elas são mulheres transgêneros, né? Isso, exatamente, são transgêneros. Na época que elas dirigiram o filme, elas eram identificadas como irmãs Wachowski, né? Então, logo depois... É The Larry. E isso fica bem claro até na história mesmo, né? É uma construção, assim, uma junção de várias referências, né? Assim como o Rodrigo falou, né? Então, essa parte mais cultural, histórica e filosófica, né? Até eu fiz as anotações aqui, né? Que faz muita relação, né? Exato. Com a história, né? Inclusive, dessa questão de se ocupar outro corpo, né? Porque eles são de uma forma, quando eles estão fora da Matrix, e zaiam, e quando eles estão dentro da Matrix, e até as referências visuais, né? Que eles usam tudo roupa de couro, roupa preta, assim, e tal, né? Então, tu vê que é uma coisa bem da noite LGBTQI+, assim, de quando eles vão nas festas. Então, tem toda essa referência, assim, né? Quando tu vai assistir, né? Exatamente. Mas antes, então, de passar pro segundo filme, que vai ser lá em 2003 também, eu queria recomendar, eu gosto muito do canal Meteora do Brasil, já que o Sandro comentou de outros canais, né? E eles têm também lá sobre a filosofia de Matrix, né? E eles falando sobre isso, e nesse vídeo eles questionam ali sobre essa questão de os seres humanos viverem, então, em uma realidade, ficar dentro de uma realidade virtual ali, né? Versus a realidade real, que ele também faz esse contraponto lá, o Zion, que seria a realidade mesmo, depois a gente pode até discutir sobre isso, inclusive agora no segundo filme, e a Matrix em si, né? E eles colocam lá, então, um questionamento se daqui a pouco, se a gente vive em uma realidade como a Matrix, ou se isso é possível em algum momento ao longo da história humana, né? Então, eles falam de um pesquisador lá, que eu não vou lembrar o nome, mas procurem lá, então, o canal Meteora do Brasil, a filosofia em Matrix, e eles vão falar que existem três possibilidades quanto a essa realidade virtual, né? Então, resumidamente, eles vão colocar que ou a história humana, ou, digamos que, uma sociedade, ela vai se extinguir antes de chegar numa realidade como essa, né? Ou ela vai chegar numa realidade como essa e vai optar por não utilizar esse tipo de, digamos assim, de simulação virtual, né? Ou a gente já vive em uma simulação como essa e não sabe, né? E dentro dessa pesquisa e, digamos assim, dessas possibilidades que esse pesquisador levanta, são as únicas três possibilidades, né? Então, fica aí pra vocês pensarem em qual delas é que a gente tá, né? Se a gente não chegou lá ainda, se a gente optou por não ter essa realidade ou se a gente já vive nela, né? Tá, mas dentro dessa realidade que tu fala é as máquinas controlando os seres humanos, no caso. Não necessariamente. Pode ser uma coisa tipo o jogador número um, não sei se você já assistiu o jogador número um, onde, digamos, a sociedade como um todo, as pessoas optam por ficar numa realidade alternativa, porque a realidade, a vida real é tão ruim que eu vou viver numa realidade alternativa, né? Ou que a gente vive dentro de um videogame, até lá no quarto filme vai se fazer muito esse questionamento, mas a gente chega lá depois e discute no quarto, então, né? E, então, em 2013, a gente vai ter continuação, que é o Matrix Reloads. Foi feita as duas continuações junto, né? Tanto o Reloads quanto o Revolutions vão ser lançados em 2013, um no início do ano, outro mais para o final do ano, né? E as duas continuações também tiveram uma recepção diferente, assim, o Reload até não é tão criticado dentro da crítica cinematográfica, né? Mas o outro já vai ser, né? Mas, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira continuação, que é o Reload, e o consenso da crítica diz assim, Embora seus temas inebriantes sejam um afastamento de seu antecessor, Matrix Reloads é uma sequência digna, repleta de emoções amigáveis, ao cinema, à pipoca, que ficou a tradução aqui, né? Ele vai ter uma nota um pouco mais baixa, então, que é um 73%, 7,3, né? Esse, então, como ficou como responsabilidade do Rodrigo comentar primeiro, acho que ele reassistiu ontem para poder falar, né? Isso. Bom, a primeira coisa que a gente vê no filme, no Matrix Reloaded, é que as irmãs Wachowski, elas sentiram o peso da responsabilidade de dar sequência a um filme que... Ele ganhou, acho que uns 3 ou 4 Oscars, o primeiro filme, né? Por aí. Isso, que foi um sucesso absoluto de crítica, de público, tem uma série de referências, como a gente acabou de falar, essas referências filosóficas, ele integra ficção científica, artes marciais, tudo isso, e faz aquela salada que no primeiro filme ela é muito bem equilibrada. Mas no segundo, embora tenha sequências interessantes, como a conversa do Neo com o arquiteto, né? Que é interpretado pelo Harold Perignon Jr., se não me engano, você tem a aparição da Mônica Bellucci, que é uma musa, né? Para muita gente, pessoas mais experientes como eu, né? Tem ela com uma musa, ela interpreta a Persephone, né? No filme. Você tem algumas cenas também como... Que são marcantes, como aquele combate do Neo com centenas de cópias do Agente Smith, né? Que é uma cena bem feita, assim, apesar de algumas vezes ficar também, como o Sandro falou, ficar evidente o uso de computação gráfica, mas são cenas muito bem dirigidas, muito bem executadas, só que, no caso, como a gente vê que é um... A gente percebe no filme, não sei se os colegas vão concordar, que é bem aquele filme do meio de uma trilogia, né? Ele não termina de forma conclusiva, especificamente, e te traz uma série de questões, assim, de dúvidas, que, teoricamente, serão respondidas no terceiro filme da série. E, claro, ele tem também aquela sequência da perseguição de carros, tudo mais, né? Que também foi muito bem produzida, mas aí a gente já vê um detalhe que... Digamos que o aspecto visual e dos efeitos, né? Das cenas de ação, dos efeitos especiais, acaba se sobrepondo à história, acaba não ficando tão bem equilibrado quanto no primeiro filme, né? No caso. Então, como diz ali o consenso da crítica, e eu concordo, né? Do Rotten Tomatoes, é um filme digno, é um filme bem produzido, mas que acaba não alcançando o status clássico do primeiro filme da série, né?